Ar com água, será que essa combinação funciona ou eles vão estar sempre um pouco desconectados? Olá, olá, aprendi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje falaremos sobre o relacionamento do sanguíneo com o fleumático. Esse foi o pedido da dona Malu e eu estou aqui na luta para fazer todas as combinações de temperamentos. Chegamos talvez a sua combinação de temperamento, um fleumático, mas mais um sanguíneo lindo, maravilhoso. Como é que se dará esse relacionamento? Quais cuidados devemos tomar? Iremos descobrir nesse vídeo. Então sejam muito bem-vindos, já vão se inscrevendo no canal, ativando o sininho para que a gente possa crescer muito juntos e amadurecer através do nosso temperamento. Porque é o seguinte, esse será um relacionamento de muita harmonia, de muita tranquilidade, isso é um fato. É a fluidez junta da água e do ar ali, eles seguem lindos e maravilhosos. Mas devido a diferença da introspecção do fleumático versus a extroversão do sanguíneo, a gente vai ter alguns cuidados aqui a tomar. A primeira delas é que um gosta muito de falar, de conversar e o outro vai ficar mais ali passivamente escutando. E isso num primeiro momento vai ser a combinação perfeita, né? Uma pessoa que gosta de falar e alguém que é um bom ouvinte. Mas com o passar do tempo, a gente tem um fleumático irritado com um sanguíneo que não fica quieto nem por um minuto e um sanguíneo irritado com um fleumático que não responde, que parece que nem ama ele direito. Então, nessa situação, a única coisa que a gente precisa saber é, ele é fleumático, ele é sanguíneo. Pronto. A gente tendo esse conhecimento dos temperamentos, a gente não está mais cego em tiroteio. A gente sabe que aquela outra pessoa gosta muito de falar e eu vou ter paciência de escutá-lo. Agora, obviamente, eu como sanguínea, eu vou dar uma segurada e se eu quero que o fleumático fale mais, eu vou dar essa oportunidade pra ele, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. Um outro cuidado, que eu comecei o vídeo falando sobre desconexão. Mari, da onde vem essa possibilidade de termos um sanguíneo e um fleumático desconectados? Os dois, eles são muito adaptáveis e isso tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Por quê? Se eles estão sempre adaptados a um ao outro, adaptados às circunstâncias em que eles vivem, adaptados às pessoas com quem eles convivem, vai acabar que com o passar do tempo, eles vão se tornar mais acomodados do que adaptados. Então, algo que era pra ser positivo passa a ser negativo. Inclusive, eles vão perceber que o relacionamento deles em si, a vida deles, acabou ficando muito na superfície das coisas, né? Então, eu tô aqui adaptado, tranquila, tá ok pra mim, mas não tá bom de verdade. Não tem aquele desejo do seco de trazer mudanças, de fazer mudanças, de se incomodar com a realidade. Não tem objetivos, muitas vezes, mais nobres, objetivos maiores de se vencer, de conquistar coisas novas como família, coisas grandes. Então, esse é um cuidado que ambos devem ter porque nenhum dos dois tem essa necessidade de objetivos muito concretos. E se eles pararem na superficialidade, tanto do relacionamento com um casal, um ao outro ali, quanto nas coisas que eles vão conquistar, não só coisas materiais, mas coisas de amadurecimento, conquistar o amadurecimento ali como pessoa e depois como casal e depois como família. Se eles não olharem pra isso, se eles se deixarem ficar sempre na superfície, será bem perigoso. O que eu diria para um fleumático e sanguíneo, é o que eu digo pra todos os casais, tenha uma vida espiritual em conjunto ali, porque a vida espiritual faz você buscar coisas excelosas, né? Coisas que realmente estão acima da superfície, estão acima do que todo mundo faz, do mundano. E faz com que você realmente entenda a importância de ter objetivos mais nobres, objetivos maiores, mais fortes, mais duradouros, tá? Então, essa vida espiritual em conjunto pode ser muito útil para o fleumático e para o sanguíneo juntos, tá? O sanguíneo, obviamente, precisa dar aquela segurada que ele não gosta, mas ele precisa para dar espaço físico, emocional, espaço para o fleumático. Todo espaço que você puder dar para o fleumático, dê. Por quê? Eles são introvertidos, ok, mas os fleumáticos, eles não transparecem com facilidade o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Porém, eles sentem e pensam. Veja aqui, veja que coisa. Eles sentem e eles pensam muito, muito mesmo. Eles só não vão te falar. Então, muitas vezes você acha que ele está tão tranquilo com a situação, tão ali de boa, apático no momento dele, passivamente aceitando tudo, que ele não precisa desse espaço para receber as informações, para mastigar, ruminar aquilo dentro da cabeça dele. Mas ele precisa. Então, eu estou aqui para te lembrar. Ele precisa de espaço físico e emocional para receber e interpretar as situações estérilas da vida dele. Então, desse espaço. Fleumático, ele vai precisar se esforçar para entrar em movimento junto com o sanguíneo, tá? Então, assim como o sanguíneo vai segurar o movimento muitas vezes, o fleumático precisa se esforçar para entrar em movimento. Fazer certas coisas que o sanguíneo gosta, certas coisas mais criativas, mais arriscadas, talvez. Não ficar realmente tão parado. Intencionalmente vencer ali a sua passividade para estar junto com o seu sanguíneo, tá? O sanguíneo, ele precisa saber que o fleumático é mais quietinho e que para ele demonstrar amor, que para ele falar sobre os sentimentos dele, não vai ser algo natural. E ele vai abrir um espaço, mais uma vez, para o fleumático pensar sobre certas situações que ocorreram ali na vida a dois. E vai falar assim, ó, fleumático, eu vou te dar esse tempo para você pensar, mas eu quero muito saber o que você sente, o que você pensa sobre isso que a gente está vivendo. Mas eu prefiro que você pense um pouco sobre e depois a gente conversa. E isso assim, falando, parece coisa mais simples do mundo. Mas para o sanguíneo, a flor da pele, ele vai precisar ter um amadurecimento, buscar esse amadurecimento muito grande para viver isso, para falar, não, eu vou te dar esse tempo para você pensar e depois a gente conversa melhor sobre, tá? E relacionamento serve para isso, né? Para a gente amadurecer mesmo. No final das contas, o que vai mais contar é como esses dois decidiram viver espiritualmente falando. Porque como eles têm essa harmonia, essa tranquilidade muito característica da fluidez, né? Do úmido, eles vão gostar de estar juntos, vão viver aquilo de uma forma muito leve para os dois. Porém, não pode ficar leve demais, não pode passar do ponto essa leveza da vida dos dois. Então, a vida espiritual vai trazer a seriedade que eles tanto precisam, entendem? Se você é sanguíneo ou mais climático, me conta aqui embaixo, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para ver quais os temperamentos, as combinações de temperamento são mais comuns, mais frequentes. Então, eu preciso muito que você me conte. Ou me conta se você conhece algum casal com essa combinação de temperamento. Obviamente, esse vídeo pode ser adaptado para qualquer tipo de relação. Eu, por exemplo, sou sanguínea e meu pai é fleumático. E a nossa relação é, de fato, muito boa e um tanto quanto superficial em alguns momentos, tá? Existe muito... Entenda o que eu quis trazer com superficial. Existe muito amor, muito carinho entre mim e meu pai, Mas não existe uma profundidade de sentimento e de objetivos como eu tenho com a minha mãe colérica, por exemplo. Isso é algo que eu já anotei aqui para investir, tá? Se você quer saber mais sobre os temperamentos, eu tenho um curso que eu vou deixar no link, o link desse curso na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar a descobrir o seu temperamento e o temperamento de outras pessoas de uma forma bem mais simples. Duas perguntinhas vai te ajudar a descobrir esse temperamento. E a partir desse conhecimento, você vai estudar melhor e se organizar melhor, ok? De forma personalizada para você. Te encontro no curso sobre estudos e temperamentos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar mais longe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.